Eu não gosto Por isso que eu tinha que te chamar Tu que de vez Não, não gosta pra dar um dedinho Tá vendo Se tá bom Como é o nome da maquiadora e cabeleireira Rosiane Qual o telefone dela? Diga aí o seu telefone Faz uma propaganda Que sai no YouTube mesmo Não vai dizer o telefone Se alguém quiser seus serviços Liga aí o número Rosiane, qual é o número? E aí Adiós E aí